284, capítulo 17 Winston estava gelatinoso de cansaço. Gelatinoso era a palavra certa. Ocorreu-lhe espontaneamente. O corpo parecia ter não apenas a debilidade da gelatina, como a sua translucidez. Tinha a impressão de que se erguesse a mão, conseguiria ver a luz do outro lado. Todo o sangue e a línfa se haviam esgotado num imenso deboche de trabalho, deixando apenas uma frágil estrutura de nervos, ossos e pele. Todas as sensações pareciam ampliadas. O macacão roçava-lhe os ombros, a calçada comichava-lhe sob os pés e até abrir e fechar a mão era um esforço que fazia as juntas estalarem. Em cinco dias, trabalharam mais de 90 horas e o mesmo acontecera com todo mundo no ministério. Agora, estava tudo acabado e, literalmente, não havia mais o que fazer. Nenhuma tarefa do partido até o dia seguinte pela manhã. Podia passar seis horas no esconderijo e nove na própria cama. Lentamente, a luz do sol moderado daquela tarde tomou por uma rua suja na direção da loja do Sr. Charrington, sempre de olho no aparecimento de alguma patrulha, porém irracionalmente convencido de que aquele dia não havia perigo de que o detivessem. A pesada pasta que levava chocava-se contra seus joelhos a cada passo, provocando uma sensação de formigamento na perna. Dentro dela estava o livro, que já estava em seu poder havia seis dias e que ainda não conseguirá abrir e nem mesmo olhar. No sexto dia da semana do ódio, depois das passeatas, discursos, gritaria, cantoria, bandeiras, cartazes, filmes, esculturas em cera, rufar de tambores e guinchar de clarins, rebuar de pés em marcha, ronco das esteiras dos tanques, zumbido dos aviões no ar, troar dos canhões, depois de seis dias de atividade, quando o grande orgasmo se aproximava trêmulo do clímax e o ódio geral contra a Eurásia se condensara em tamanho delírio que a multidão teria certamente esquartejado com as unhas os dois mil prisioneiros de guerra eurasianos cujo enforcamento público se realizaria no último dia, exatamente nesse momento fora anunciado que a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia, estava em guerra com a Lestásia. A Eurásia era aliada. Evidentemente, não se admitiu modificação alguma. Apenas se fez saber, com extrema inesperabilidade e em toda parte ao mesmo tempo, que a inimiga era a Aleestásia e não a Eurásia. Winston estava participando de uma demonstração numa praça central de Londres quando o fato ocorreu. Era noite e os rostos brancos e as bandeiras escarlates estavam banhadas na luz dos refletores. A praça fora tomada por vários milhares de pessoas, inclusive um bloco de mil escolares com o uniforme dos espiões. Na plataforma enfeitada de vermelho, arrengava à massa um orador do partido interno, homenzinho magro com braços desproporcionadamente longos e uma cabeçorra calva sobre a qual dançavam algumas melenas. Figura de um conto fantástico contorcido de ódio, agarrava com uma das mãos o pescoço do microfone, enquanto com a outra, enorme, no extremo do braço ossudo, gadulhava o ar ameaçadoramente. A voz metalizada pelos amplificadores catalogava incessantemente atrocidades, massacres, deportações, pilhagens, violações, tortura de prisioneiros, bombardeio de civis, propaganda mentirosa, agressões injustas, tratados desrespeitados. Era quase impossível escutá-lo sem se deixar convencer primeiro, e depois enlouquecer. Com o intervalo de alguns momentos, a fúria da multidão fervia e a voz do orador era afogada por um rugido feroz, selvagem, subindo o incontrolável de milhares de gargantas. Os berros mais selvagens eram dos escolares. Havia uns 20 minutos que falava quando um mensageiro subiu à plataforma e um pedaço de papel foi passado às mãos do demagogo. Ele desenrolou-o sem parar. Nada se alterou na sua voz, nem nos gestos, nem no conteúdo do que dizia. Mas, de repente, mudaram os nomes. Sem que uma palavra fosse pronunciada nesse sentido, uma onda de compreensão percorreu a massa. A Oceania estava em guerra com a Lestasia. No momento seguinte, houve uma tremenda comoção. As faixas, bandeiras e cartazes que adornavam a praça estavam todos errados. Cerca da metade ostentava caras erradas. Era sabotagem. Os agentes de Goldstein tinham agido. Houve um ruidoso interlúdio durante o qual os cartazes foram arrancados das paredes, as bandeiras rasgadas e pisadas. Os espiões executaram proezas admiráveis, marinhando sobre os telhados e cortando as faixas presas às chaminés. Dentro de um minuto ou dois, tudo acabou. O orador, ainda agarrado ao microfone, ombros arcados para frente, a mão enorme ainda ameaçando, continuara o discurso. Dali a um minuto, os urros de fera da multidão furiosa de novo rasgaram os ares. O ódio continuou exatamente como antes. Apenas o alvo fora mudado. Em retrospecto, o que impressionara Winston fora ter o orador passado de um inimigo a outro no meio da frase, não apenas sem pausa, sem a menor ofensa à sintaxe. Mas, no momento, tivera outras coisas a preocupá-lo. Fora no momento exato das desordens que um homem, cujo rosto não pôde ver, lhe deu um tapinha no ombro e disse, Desculpe, eu acho que derrubaste tua pasta. E Winston a tomara distraído, sem falar. Sabia que alguns dias se passariam sem oportunidade de abri-la. No instante em que a demonstração acabara, fora direto ao Ministério da Verdade, embora já fosse quase 23 horas. Todo o pessoal do Ministério fizeram o mesmo. Não havia necessidade das ordens emitidas pelas teletelas chamando-os aos seus postos. A Oceania estava em guerra com a Alestásia. A Oceania sempre estivera em guerra com a Alestásia. Grande parte da literatura política dos últimos cinco anos tornara-se completamente obsoleta. Relatórios e reportagens de todo gênero, jornais, livros, panfletos, filmes, faixas sonoras, fotografias, tudo precisava ser retificado com a velocidade do raio. Embora nenhuma ordem específica, sabia-se que os chefes do departamento tensionavam que dali a uma semana não existisse em parte alguma qualquer referência à guerra com a Eurásia ou à aliança com a Alestásia. O trabalho era estafante e mais ainda porque o processo não podia ser chamado pelo seu nome legítimo. No departamento de registro, todos trabalhavam 18 horas cada 24, com apenas duas sonecas de 3 horas. Tinham trazido colchões do porão e armado pelos corredores. As refeições consistiam de sanduíches e café Vitória, levados em carrinhos pelos empregados da cantina. Cada vez que Winston parava para ir dormir, procurava deixar a escrivaninha limpa, mas cada vez que voltava, de olhos remelentos e doloridos, encontrava mais um monte de cilindros de papel que lhe cobriam a mesa como uma nevada, quase tapando o falescreve e transbordando para o chão, de modo que a primeira tarefa era sempre pô-los em ordem para ter lugar onde trabalhar. O pior era que o trabalho não era todo ele puramente mecânico. Com frequência, bastava substituir apenas um nome por outro, mas qualquer notícia detalhada exigia cautela e imaginação. Era considerável o próprio conhecimento de geografia necessário para transferir a guerra de uma a outra parte do mundo. No terceiro dia, seus olhos doíam insuportavelmente e precisava limpar os óculos repetidas vezes. Era como se lutasse contra uma esmagadora missão física, algo que podia recusar e que, no entanto, tinha ânsia neurótica de realizar. Tanto quanto podia se lembrar, não o perturbava o fato de ser uma cínica mentira cada palavra que murmurava no falescreve, cada rabisco do seu lápis tinta. Tinha a ânsia de todos os colegas do departamento de realizar uma falsificação perfeita. Na manhã do sexto dia, diminuiu um chorilho de papeletas. Durante quase meia hora, nada saiu do tubo, depois caiu um cilindro e depois nada. Ao mesmo tempo, o trabalho amainava em toda a parte. Um profundo suspiro, embora secreto, levantou-se em toda a repartição. Encerrara-se uma formidanda proeza que nunca poderia ser mencionada. Era agora impossível a qualquer ser humano provar documentadamente que houvera uma guerra com a Eurásia. Às doze em ponto, anunciou-se inesperadamente que todos os funcionários do ministério estavam de folga até a manhã seguinte. Winston, ainda levando a pasta que continha o livro e que tivera aos pés enquanto trabalhava e sob o corpo enquanto dormia, foi para casa, barbeou-se e quase adormeceu no banho, embora a água não estivesse mais do que tépida. Com uma espécie de voluptuoso estralar de juntas, subiu a escada da loja do Sr. Charrington. Estava cansado, mas não tinha mais sono. Abriu a janela, acendeu o sujo fogareiro de óleo e encheu d'água uma cassarola para o café. Júlia não devia demorar. Enquanto não viesse, leria o livro. Sentou-se na poltrona esfiapada e abriu a pasta. Um pesado volume negro numa encadernação tosca, sem nome nem título na capa. O tipo também parecia ligeiramente irregular. As páginas estavam gastas às margens e se destacavam com facilidade, como se o livro tivesse passado por muitas mãos. No frontispício havia o título Teoria e Prática do Coletivismo Oligárquico, por Emmanuel Goldstein. Winston pôs-se a ler. Capítulo 1 Ignorância é Força Desde que se começou a escrever a história e provavelmente desde o fim do período neolítico, tem havido três classes no mundo, alta, média e baixa. Tem-se subdividido de muitas maneiras, receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa, assim como sua atitude em relação às outras, variaram segundo as épocas, mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade. Mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis, o mesmo diagrama sempre se reestabeleceu, da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio, por mais que seja empurrado deste ou daquele lado. Os objetivos desses três grupos são literalmente irreconciliáveis, Winston parou de ler, principalmente com o fito de apreciar o fato de estar lendo em conforto e segurança. Estava só, nem teletela, nem orelha no buraco da fechadura, nem impulso nervoso de espiar por cima do ombro ou de tapar a página com a mão. O ar doce do verão soprava-lhe na face. De algum lugar distante vinham amortecidos gritos de crianças. No quarto não havia ruído, além da voz de inseto do relógio. Ele afundou mais ainda na poltrona e pousou os pés na guarda da lareira. Era a felicidade a eternidade. De repente, como às vezes fazemos com um livro que temos a certeza de ler e reler, palavra por palavra, abriu-o numa página diferente, e encontrou-se no capítulo 3. Continuou. Capítulo 3. Guerra é paz. A divisão do mundo em três grandes superestados foi acontecimento que poderia ter sido, e deveras foi, previsto antes de meados do século XX. Com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos, passaram a ter existência efetiva duas das três grandes potências, a Eurásia e a Oceania. A terceira, a Lestásia, só surgiu como unidade distinta após outra década de lutas confusas. As fronteiras entre os três superestados são arbitrárias em alguns pontos, e noutros flutuam segundo as fortunas da guerra, mas, de modo geral, obedecem linhas geográficas. A Eurásia compreende toda a parte setentrional dos continentes europeu e asiático, de Portugal ao Estreito de Bering. A Oceania compreende as Américas, as ilhas do Atlântico, inclusive as britânicas, a Australásia e a parte meridional da África. A Lestásia, menor que as outras e de fronteiras ocidentais menos definidas, compreende a China e os países ao sul da China. As ilhas do Japão e uma grande, porém cambiante, porção da Mandichúria, da Mongólia e do Tibete. Numa ou noutra aliança, esses três superestados estão permanentemente em guerra, e assim tem sido nos últimos 25 anos. A guerra, contudo, não é mais a luta desesperada e aniquiladora que costumava ser nas primeiras décadas do século XX. É uma luta de objetivos limitados entre combatentes incapazes de destruir um ao outro, sem causa material para guerrear e sem mesmo qualquer genuína divergência ideológica. Isto não significa que as operações de guerra ou a atitude em relação a ela se tenham tornado mais cavaleirescas ou menos sanguinárias. Ao contrário, a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países, e atos tais como estupros, pilhagens, matanças de crianças e escravização de povoações inteiras e represálias contra prisioneiros que chegam a incluir a morte pela água fervente e o enterramento de seres vivos, são considerados normais e até meritórios quando cometidos pelos amigos e não pelo inimigo. Materialmente, porém, a guerra envolve um número muito pequeno de cidadãos, principalmente peritos de alta especialização e causa relativamente poucas vítimas. O combate, quando há combate, trava-se nas vagas fronteiras em torno das fortalezas flutuantes que guardam os pontos estratégicos das rotas marítimas. Nos centros de civilização, a guerra não significa senão a escassez constante de mercadorias de consumo e a queda ocasional de uma bomba-foguete que talvez cause algumas dezenas de mortes. Com efeito, a guerra mudou de aspecto. Mais exatamente, mudaram de ordem de importância as razões pelas quais se faz a guerra. Os motivos, já parcialmente presentes nas grandes guerras do início do século XX, tornaram-se dominantes e são agora reconhecidos conscientemente e levados em consideração. Para compreender a natureza da guerra atual, porque apesar do reagrupamento que se dá a intervalos, é sempre a mesma guerra, deve-se perceber, em primeiro lugar, que não pode ser decisiva. Nenhum dos três superestados poderia ser definitivamente vencido, nem pelos dois outros juntos. O equilíbrio é muito grande e formidáveis suas defesas naturais. A Eurásia é protegida por suas vastas massas de terra, a Oceania pela imensidade do Atlântico e do Pacífico, a Lestásia pela fecundidade e a industriosidade dos seus habitantes. Tampouco existe, sempre do ponto de vista material, nada que valha a pena. Com o estabelecimento de economias autossuficientes, nas quais a produção e o consumo se equilibram, a luta pelos mercados, causa principal das guerras anteriores, desapareceu, ao passo que a procura das matérias-primas não é mais caso de vida ou morte. Cada um dos três superestados é tão vasto que possui em seu próprio território quase todo o material necessário. Na medida em que a guerra tem objetivo econômico direto, é uma guerra pela mão de obra. Entre as fronteiras dos superestados e não permanentemente de posse de nenhum, há um tosco quadrilátero cujos ângulos são Tanger, Brazzaville, Darwin e Hong Kong, contendo aproximadamente um quinto da população da Terra. É pela posse dessas regiões densamente povoadas e de calota polar setentrional que as três potências vivem em guerra. Na prática, nenhuma jamais controla toda a área contestada. Partes dela mudam de mãos constantemente e é a casualidade de se apoderar deste ou daquele fragmento por um repentino golpe de traição que dita a incessante modificação dos aliados. Todos os territórios disputados contêm valiosos minerais e alguns produzem importantes produtos vegetais, tais como borracha, que nos climas mais frios é necessário sintetizar por métodos relativamente caros. Acima de tudo, porém, contém uma prodigiosa reserva de mão de obra barata. Quem quer que controle a África Equatorial ou os países do Oriente Médio ou a Índia Meridional ou o arquipélago Indonésio dispõe também de massas de dezenas ou centenas de milhões de peões diligentes e maupagos. Os habitantes dessas regiões reduzidos mais ou menos abertamente à condição de escravos passam continuamente de conquistador a conquistador e são gastos, como o carvão ou o petróleo, na corrida para produzir mais armamentos, capturar mais território, controlar mais braços para produzir mais armamentos, para capturar mais território e assim infinitamente. Cumpre notar que a luta na verdade nunca se alastra além da periferia das áreas contestadas. As fronteiras da Eurásia oscilam entre a bacia do rio Congo e a margem norte do Mediterrâneo. As ilhas do Oceano Índico e do Pacífico são constantemente capturadas e recapturadas pela Oceania ou pela Lestásia. Na Mongólia, a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia não é estável. Em torno do polo das três potências reclamam enormes territórios em grande parte desabitados e inexplorados. Mas o equilíbrio de forças mantém-se sempre na mesma e permanece inviolado o território que forma o núcleo de cada superestado. Além disso, o trabalho dos povos explorados que vivem no Equador não é realmente necessário para a economia do mundo. Nada acrescentam à riqueza da terra, desde que só produzem para finalidades bélicas, sendo o propósito de fazer guerra estar sempre em melhor posição para fazer outra guerra. O trabalho escravo permite a aceleração do ritmo guerreiro. Se não existisse, a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual se mantém não mudaria essencialmente. O objetivo primário da guerra moderna, segundo os princípios do duplipensar, essa meta é simultaneamente reconhecida e não reconhecida pelos cérebros orientadores do partido interno, é usar os produtos da máquina sem elevar o padrão de vida geral. Desde o fim do século XIX, foi latente na sociedade industrial o problema de dar fim ao excesso de artigos de consumo. Atualmente, que poucos seres humanos têm bastante para comer, esse problema evidentemente não urge e assim poderia vir a ser, mesmo sem a intervenção de um processo destruidor artificial. O mundo de hoje é um planeta nu, faminto e dilapidado, em comparação com o que existia antes de 1914 e ainda mais se comparado com o futuro imaginário aguardado pelos seus habitantes daquela era. No começo do século XX, a visão de uma sociedade futura incrivelmente rica, repousada, ordeira e eficiente, um refulgente mundo antissético de vidro, aço e concreto branco de neve. Fazia parte da consciência de quase toda a pessoa alfabetizada. A ciência e a tecnologia se desenvolviam num ritmo prodigioso e parecia natural imaginar que continuassem se desenvolvendo. Isso não ocorreu, todavia, em parte por causa do empobrecimento causado por longa série de guerras e revoluções, em parte porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do raciocínio que não podia sobreviver numa sociedade estritamente regimentada. No seu conjunto, o mundo de hoje é mais primitivo do que era 50 anos atrás. Certas zonas atrasadas progrediram e vários dispositivos sempre ligados à guerra e à espionagem policial foram desenvolvidos. Mas já não há experiência nem invenção e nunca foram completamente reparados os estragos da guerra atômica de 1950 e pouco. Não obstante, persistem os perigos inerentes à máquina. Desde o momento em que a máquina surgiu, tornou-se claro a todos que sabiam raciocinar que desaparecera em grande parte a necessidade do trabalho braçal do homem e, portanto, a desigualdade humana. Se a máquina fosse deliberadamente utilizada com esse propósito, a fome, o excesso de trabalho, a sujeira, o analfabetismo e a doença poderiam ter sido eliminados em algumas gerações. E, na verdade, sem ter sido usado com esse propósito, porém, por uma espécie de processo automático, produzindo riqueza que às vezes se tornava impossível deixar de distribuir, a máquina elevou grandemente o padrão de vida do ser humano comum, num período de uns 50 anos, ao fim do século XIX e no começo do século XX. Tornou-se também claro que o aumento total da riqueza ameaça a destruição. Com efeito, de certo modo, era a destruição de uma sociedade hierárquica. Num mundo em que todos trabalhassem pouco, tivessem bastante que comer, morassem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem automóvel ou mesmo avião, desapareceria a mais flagrante e, talvez, a mais importante forma de desigualdade. Generalizando-se a riqueza, não conferia distinção. Era possível, sem dúvida, imaginar uma sociedade em que a riqueza, no sentido que fosse pessoal de bens e luxos, fosse igualmente distribuída, ficando o poder na mão de uma pequena casta privilegiada. Mas, na prática, tal sociedade não poderia ser estável, pois se o lazer e a segurança fossem por todos fruídos, a grande massa de seres humanos, normalmente estupidificada pela miséria, aprenderia a ler e aprenderia a pensar por si. E, uma vez que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, veria que não tinha função a minoria privilegiada e acabaria com ela. De maneira permanente, uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância. Regressar ao passado agrícola, como imaginaram alguns pensadores no começo do século XX, não era solução praticável. Entrava em conflito com a tendência para a mecanização, que se tornara pouco menos que instintiva em quase todo o mundo e, além disso, qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado ficaria indefeso militarmente e estaria fadado a ser dominado, direta ou indiretamente, pelos rivais mais progressistas. Tampouco era solução satisfatória manter as massas na miséria restringindo-se à produção de mercadorias. Isso aconteceu em grande parte durante a fase final do capitalismo, mais ou menos entre 1920 e 1940. Permitiu-se que estagnasse a economia de muitos países, a terra deixou de ser arroteada, o maquinário básico permaneceu na mesma, grandes setores da população foram impedidos de trabalhar e mantidos semi-vivos por meio de caridade estatal, mas isso também provocava debilidade militar e, como fossem evidentemente desnecessárias as privações, tornavam inevitável a oposição. O problema era manter em movimento as rodas da indústria sem aumentar a riqueza real do mundo. Era preciso produzir mercadorias, porém, não distribuí-las. E, na prática, a única maneira de o realizar é pela guerra contínua. O essencial da guerra é a destruição, não necessariamente de vidas humanas, mas dos produtos do trabalho humano. A guerra é um meio de despedaçar ou de libertar na estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar materiais que, de outra forma, teriam de ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e, portanto, com o passar do tempo, inteligentes. Mesmo quando as armas de guerra não são destruídas, sua manufatura ainda é um modo conveniente de gastar mão de obra sem produzir nada que se possa consumir. Uma fortaleza flutuante, por exemplo, contém trabalho suficiente para construir várias centenas de navios cargueiros. Depois de algum tempo, é demantelada por obsoleta sem ter trazido benefício material a ninguém e, com novo e enorme esforço, constrói-se outra. Em princípio, o esforço bélico é sempre planejado de maneira a consumir qualquer excesso que possa existir depois de satisfeitas as necessidades mínimas da população. Na prática, as necessidades da população são sempre subestimadas e o resultado é haver uma escassez crônica de metade dos essenciais. Mas isso é considerado vantagem. É uma política consciente manter perto do sofrimento até os grupos favorecidos, porquanto o estado geral de escassez aumenta a importância dos pequenos privilégios e assim amplia a distinção entre um grupo e outro. Pelos padrões do início do século XX, até mesmo um membro do partido interno leva a vida austera e laboriosa. Não obstante, os poucos luxos de que goza, o apartamento espaçoso e bem mobiliado, a melhor qualidade da sua roupa, a superioridade da sua comida, bebida e fumo, seus dois ou três criados, seu automóvel ou helicóptero particular, o colocam numa esfera diferente de um membro do partido externo, que por sua vez tem vantagens semelhantes em comparação com as massas submersas a que chamamos proles. A atmosfera social é de uma cidade sitiada, onde a posse de um pedaço de carne de cavalo diferencia entre a riqueza e a pobreza. E ao mesmo tempo, a consciência de estar em guerra e portanto em perigo faz parecer natural a entrega de todo o poder a uma pequena casta. É uma inevitável condição de sobrevivência. Veremos que a guerra não apenas realiza a necessária destruição, como a efetua de maneira psicologicamente aceitável. Em princípio, seria bastante simples gastar o excesso de mão de obra construindo templos e pirâmides, cavando buracos e tornando-a enchê-los ou mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias e queimando-as. Mas isso só daria a base econômica, mas não a emocional de uma sociedade hierárquica. Trata-se aqui não do moral das massas, cuja atitude não tem importância, contanto que sejam mantidos no trabalho, mas do moral do partido. Espera-se que até mesmo o mais humilde membro do partido seja competente, industrioso e inteligente, dentro de estreitos limites, porém é também necessário que seja um fanático, crédulo e ignorante, cujas reações principais sejam medo, ódio, adulação e triunfo orgiástico. Em outras palavras, é necessário que tenha a mentalidade apropriada a um estado de guerra. Não importa que de fato haja uma guerra e como não é possível uma vitória decisiva, pouco importa que a guerra vá bem ou mal. O que importa é que possa existir o estado de guerra, a divisão intelectual que o partido exige dos seus membros e que é mais fácil de obter numa atmosfera de guerra é agora quase universal, porém, quanto mais se sobe nos quadros, mais nítida se torna. É precisamente no partido interno que a histeria de guerra e o ódio ao inimigo são mais fortes. Na sua posição de administrador, muitas vezes é necessário a um membro do partido interno saber se esta ou aquela notícia de guerra é falsa e muitas vezes ele pode perceber que a guerra inteira é espúria e que ou não está sendo travada ou está sendo travada por objetivos diferentes dos declarados. Mas essa coincidência é facilmente neutralizada pela técnica do duple pensar. Entre mentes, nenhum membro do partido interno hesita por um instante na sua crença mística de que a guerra é real, que é estafadada a terminar pela vitória, ficando a Oceania senhora indisputável do mundo inteiro. Todos os membros do partido interno creem, como num artigo de fé, nessa vitória futura. será obtida quer pela aquisição gradual de território e, consequentemente, acúmulo de esmagadora preponderância de força, quer pelo descobrimento de uma nova arma irrespondível. A busca de novas armas prossegue sem cessar e é uma das poucas atividades restantes em que o espírito inventivo ou especulativo se pode expandir. Atualmente, na Oceania, a ciência quase cessou de existir no sentido antigo. Em novilingua, não existe palavra para a ciência. O método empírico de raciocínio, no qual se baseiam todos os desenvolvimentos científicos passados, se opõe aos princípios fundamentais do Ingsoc. E mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando os seus produtos podem ser, de alguma forma, utilizados para limitar a liberdade humana. Em todas as artes úteis, o mundo ou está parado ou retrocede. Os campos são cultivados com arados de tração animal, enquanto os livros são escritos por máquinas. Mas nos assuntos de importância vital, ou seja, a guerra e a espionagem policial, ainda é incentivado o sistema empírico, ou pelo menos tolerado. As duas metas do partido são conquistar toda a superfície da terra e extinguir de uma vez para sempre qualquer possibilidade de pensamento independente. Há, portanto, dois grandes problemas que o partido deve resolver. Um deles é descobrir o que pensa o outro ser humano, e o outro é matar várias centenas de milhões de pessoas em alguns segundos sem dar aviso prévio. Este é o assunto da pesquisa científica que ainda subsiste. O cientista de hoje ou é uma mistura de psicólogo inquisidor estudando com extraordinária minúcia o significado das expressões faciais, dos gestos, de tom de voz e verificando os efeitos reveladores das drogas da verdade, terapia de choque, hipnose e tortura física. Ou é químico, físico ou biólogo, só interessado pelos ramos da sua profissão ligados à supressão da vida. Nos vastos laboratórios do Ministério da Paz e nas estações experimentais ocultas nas florestas brasileiras ou no deserto australiano ou nas ilhas perdidas da Antártida, os grupos de peritos continuam sua missão infatigáveis. Alguns se ocupam simplesmente de planejar a logística de futuras guerras, outros de inventar maiores e ainda maiores bombas-foguetes, explosivos cada vez mais poderosos, blindagens mais e mais resistentes, outros buscam novos gases, mais detais ou mais venenos solúveis capazes de ser produzidos em quantidades tais que destruam a vegetação de continentes inteiros ou culturas de germes maléficos imunizados contra todos os anticorpos possíveis. Outros se esforçam para produzir um veículo que abra caminho sob a terra como um submarino por baixo d'água ou um aeroplano tão independente da base como um navio de vela, outros ainda exploram possibilidades mais remotas tais como focalizar os raios do sol através de lentes suspensas a milhares de quilômetros da terra ou provocar terremotos e maremotos artificiais pela alteração do calor no centro do planeta. Mas nenhum desses projetos jamais se aproxima da realização e nenhum dos três superestados obtém dianteira significativa sobre os outros. O que é mais notável é que as três potências já possuem na bomba atômica uma arma muito mais poderosa do que as suas atuais pesquisas lhe permitirão descobrir. Conquanto o partido segundo seu hábito reivindique essa invenção as bombas atômicas apareceram em 1940 e pouco e foram usadas em larga escala cerca de 10 anos mais tarde. Nessa ocasião algumas centenas de bombas foram lançadas contra os centros industriais principalmente da Rússia Europeia Europa Ocidental e América do Norte. O efeito foi convencer os grupos dominantes de todos os países que algumas bombas atômicas mais significariam o fim de toda a sociedade organizada e portanto do seu próprio poder. Daí por diante embora não se fizesse nem se insinuasse qualquer tratado formal as bombas A não foram mais jogadas. As três potências continuam produzindo bombas atômicas e as guardam à espera da oportunidade decisiva que aguardam para mais cedo ou mais tarde. Entre mentes a arte da guerra permaneceu quase estática durante 30 ou 40 anos. Usam-se mais helicópteros do que antigamente os aviões de bombardeio foram em grande parte substituídos por projéteis auto-impelidos e o frágil encouraçado móvel deu lugar a quase insubmergível fortaleza flutuante. Fora isso foi pequeno o desenvolvimento. O tanque o submarino o torpedo a metralhadora e até o fuzil e a granada de mão continuam sendo usados. E apesar dos infindos morticídios comunicados pela imprensa e as teletelas nunca se repetiram as batalhas desesperadas das guerras anteriores em que centenas de milhares e até milhões de homens eram às vezes mortos em algumas semanas. Nenhum dos três estados tenta qualquer manobra que envolva o risco de uma séria derrota. Quando empreendem uma operação de grande envergadura é em geral um ataque de surpresa a um aliado. É a mesma estratégia seguida pelas três potências ou pelo menos as que fingem seguir. O plano prevê pela combinação de luta trocas e oportunos golpes de traição a aquisição de uma série de bases que circundem completamente um ou outro rival e então assinar um pacto de amizade com esse rival permanecendo em paz com ele o tempo suficiente para que as suspeitas esmoreçam. Durante esses anos de espera foguetes carregados de bombas atômicas podem ser acumulados em todos os pontos estratégicos. Serão por fim disparados simultaneamente com efeitos tão devastadores que é impossível retaliar. Surge então o momento de assinar um tratado de amizade com a terceira potência mundial preparando outro ataque. Esse plano evidentemente é puro castelo no ar impossível de realizar. Além disso não há combate algum exceto nas zonas contestadas em torno do Equador e do Polo Norte. Jamais se empreende qualquer invasão de território inimigo. Isso explica o fato de serem arbitrárias em muitos pontos as fronteiras entre os superestados. A Eurásia por exemplo poderia facilmente conquistar as ilhas britânicas que geograficamente fazem parte da Europa e por outro lado seria possível a Oceania levar suas fronteiras até o Reno ou a Vístula. Mas isto violaria o princípio de integração cultural respeitado por todos os lados embora jamais formulado. Se a Oceania conquistasse as regiões outrora conhecidas por França e Alemanha seria necessário ou exterminar os habitantes tarefa de enorme dificuldade física ou assimilar uma população de uns 100 milhões de pessoas que no que se refere ao desenvolvimento técnico estão mais ou menos no nível da Oceania. O problema é o mesmo para os três superestados. É absolutamente necessária para sua estrutura que não haja contato com estrangeiros exceto limitadamente com prisioneiros de guerra e escravos de cor. Mesmo o aliado oficial de hoje é considerado com suspeita. Além dos prisioneiros de guerra o cidadão médio da Oceania jamais põe os olhos num cidadão da Eurásia ou da Lestásia sendo-lhe proibido aprender línguas estrangeiras. Se lhe fosse permitido o contato com forasteiros descobriria que são criaturas semelhantes e que é mentira a maior parte do que se ouviu a respeito deles. Acabar-se-ia o mundo fechado em que se vive e se evaporariam o medo o ódio e o sentido de razão permanente de que depende o seu moral. É portanto admitido por todos os lados que não obstante a frequência com que a Pérsia o Egito Java ou Ceilão mudam de mãos as fronteiras básicas não devem nunca ser atravessadas salvo pelas bombas. Atrás disto tudo há um fato que se não menciona jamais em voz alta mas que é tacitamente compreendido e usado como orientação ou seja o de que as condições de vida nos três superestados são mais ou menos as mesmas. Na Oceania a filosofia dominante é chamada Ing-Sok na Eurásia é chamada Neo-Bolchevismo e na Lestásia é conhecida por uma palavra chinesa em geral traduzida por Adoração da Morte mas que se poderia melhor chamar Obliteração do Ego O cidadão da Oceania não pode saber coisa alguma a respeito dos fundamentos das outras duas filosofias aprendendo porém a execrá-las como bárbaros ou trajes à moralidade e ao sentido comum Na verdade as três filosofias mal se distinguem umas das outras e os sistemas sociais de que são base não se distinguem de modo algum Por toda parte há a mesma estrutura piramidal a mesma adoração de um chefe semidivino a mesma economia que existe para a guerra contínua Seguem-se que os três superestados não só não podem vencer um ao outro como não levariam vantagem se o fizessem Ao contrário enquanto continuarem em conflitos amparam-se uns aos outros como três fuzis num sarilho e como a de praxe os grupos dominantes das três potências ao mesmo tempo sabem e ignoram o que estão fazendo Dedicam a vida à conquista do mundo mas também sabem que é necessário continuar a guerra sem fim e sem vitória Entre mentes o fato de não haver perigo de conquista torna possível a negação da realidade que é a característica principal do Inguiçoc e dos sistemas rivais de raciocínio Nesse ponto é necessário repetir o que já dissemos que a guerra tornando-se contínua mudou fundamentalmente de caráter No passado a guerra era quase por definição algo que mais cedo ou mais tarde chegava ao fim Em geral era inconfundível vitória ou derrota Também no passado a guerra era um dos instrumentos pelo qual as sociedades humanas se mantinham em contato com a realidade física Todos os governantes de todas as épocas têm tentado impor aos seus adébitos uma falsa visão do mundo mas não podiam se dar ao luxo de encorajar nenhuma ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar Considerando que a derrota significava a perda de independência ou outro resultado geralmente julgado indesejável era preciso tomar sérias precauções contra a derrota Não se podia ignorar os fatos físicos Na filosofia religião ética ou política dois e dois podem ser cinco mas quando se desenha um canhão ou um aeroplano somam quatro As nações ineficientes eram vencidas mais cedo ou mais tarde e a luta pela eficiência era a inimiga das ilusões Além do mais para ser eficiente era necessário saber aprender do passado o que exigia conhecimento bastante exato do que sucedera nesse passado Naturalmente os jornais e livros sempre foram parciais e coloridos por diversos pontos de vista mas seria impossível a falsificação da espécie e na escala hoje praticada A guerra era uma firme salvaguarda de saúde mental e no que se referia às classes dominantes provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas Enquanto era possível perder ou ganhar guerras nenhuma classe dominante podia ser completamente irresponsável Mas quando a guerra se torna literalmente contínua cessa também de ser perigosa Quando a guerra é contínua não existe necessidade militar O progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desprezados Como vimos as pesquisas que poderiam ser chamadas científicas são ainda levadas a cabo com finalidades bélicas mas são em essência um sonho vão e não importa que não deem um menor resultado A eficiência não mais é necessária nem mesmo a eficiência militar Nada é eficiente na oceania exceto a polícia do pensamento Já que cada um dos superestados é invencível cada qual é com efeito um universo separado dentro do qual se pode praticar sem risco qualquer pervenção mental A realidade só exerce a sua pressão através das necessidades da vida cotidiana comer e beber morar e vestir evitar engolir veneno cair de janelas do último andar e coisas semelhantes sempre a vida e a morte e entre o prazer físico e a dor física ainda há uma distinção mas é só sem contato com o mundo externo e com o passado o cidadão da oceania é como um homem num espaço interestelar que não tem meios de saber que direção leva para baixo ou para cima os governantes desse estado são absolutos como os faraós e os césares não puderam ser são obrigados a evitar que os seus correligionários morram de fome em quantidades tais que se tornem inconvenientes e são forçados a permanecer no mesmo baixo nível de técnica militar que os seus rivais uma vez atingido esse mínimo porém a julgar pelos padrões das guerras passadas a guerra de hoje é portanto uma impostura é como os combates entre certos ruminantes cujos chifres são dispostos em ângulo tal que não podem ferir um ao outro entretanto apesar de irreal ela ajuda a conservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica exige a guerra como veremos é agora assunto puramente interno entretanto apesar de irreal ela tem sentido devora os excedentes dos artigos de consumo e ajuda a conservar a atmosfera mental que uma sociedade hierárquica exige a guerra como veremos é agora assunto puramente interno no passado os grupos dominantes de todos os países não obstante pudessem reconhecer seu interesse comum e em consequência limitassem o poder destruidor da guerra de fato combatiam e o vencedor sempre saqueava o vencido em nossos dias eles não combatem uns aos outros a guerra é travada pelos grupos dominantes contra os seus próprios súditos e o seu objetivo não é conquistar territórios nem impedir que os outros o façam porém manter intacta a estrutura da sociedade daí o se haver tornado equívoca a própria palavra guerra seria provavelmente correto dizer que a guerra deixou de existir ao se tornar contínua a pressão que exerceu sobre os seres humanos entre a idade neolítica e o começo do século XX desapareceu e foi substituída por algo bem diferente o efeito seria mais ou menos o mesmo se os três superestados ao invés de se guerrearem concordassem em viver em paz perpétua cada qual inviolado dentro das suas fronteiras pois nesse caso ainda seria um universo contido em si próprio para sempre livre da influência moderadora do perigo externo uma paz verdadeiramente permanente seria o mesmo que a guerra permanente este embora a vasta maioria dos membros do partido só o compreendam num sentido mais raso é o significado profundo do lema do partido guerra é paz Winston parou de ler por um momento na distância remota uma bomba-foguete estourou ainda não sumira a deliciosa sensação de se sentir só com um livro proibido num quarto sem teletela a solidão e a segurança eram sensações físicas de certo modo misturadas com o cansaço do seu corpo a maciez da cadeira a brisa gentil que tocava o rosto soprando pela janela o livro fascinava-o ou mais exatamente dava-lhe nova tranquilidade de certo modo nada lhe dizia de novo mas isso fazia parte do seu atrativo dizia o que ele diria se lhe fosse possível pôr em ordem nos seus pensamentos desataviados era produto de um cérebro semelhante ao seu porém enormemente mais poderoso mais sistemático menos medroso ele percebia que os melhores livros são os que dizem o que já se sabe voltará ao capítulo 1 quando ouviu o passo de Júlia na escada e levantou-se para lhe sair ao encontro ela largou a bolsa de ferramentas no chão e atirou-se aos braços dele fazia mais de uma semana que não se viam recebi o livro recebeste que bom e imediatamente se ajoelhou ao pé do fugareiro de óleo para fazer café não voltaram ao assunto senão depois de terem estado meia hora na cama à noite refrescaram um pouco levando-os a puxar a colcha lá de baixo vinham os ruídos familiares de botinas arrastando no lagedo e cantoria a mulherassa de braços vermelhos que o Winston vira na sua primeira visita parecia fazer parte do pátio parecia não haver hora do dia em que não estivesse marchando entre o tanque e o varal ora tapando a boca com prendedoras de roupa ora abrindo os pulmões com gosto Júlia deitara-se de lado e parecia estar a ponto de adormecer ele apanhou o livro que depuseram no sualho e acomodou-se encostando na cabeceira da cama os ponteiros do relógio marcavam seis indicando as dezoito ainda tinham três ou quatro horas pela frente ele apoiou o livro no joelho e pôs-se a ler desde que se começou a escrever a história e provavelmente desde o fim do período neolítico tem havido três classes no mundo alta, média e baixa tem-se subdividido de muitas maneiras receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa assim como sua atitude em relação às outras variaram segundo as épocas mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis o mesmo diagrama sempre se reestabeleceu da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio por mais que seja empurrado deste ou daquele lado ele continuou a ler os objetivos os objetivos desses três grupos são inteiramente irreconciliáveis o objetivo da alta é ficar onde está o da média é trocar de lugar com a alta e o objetivo da baixa quando tem objetivo pois é característica constante da baixa viver tão esmagada pela monotonia do trabalho cotidiano que só intermitentemente tem consciência do que existe fora da sua vida é abolir todas as distinções e criar uma sociedade em que todos sejam iguais assim por toda a história trava-se repetidamente uma luta que é a mesma em seus traços gerais por longos períodos a alta parece firme no poder porém mais cedo ou mais tarde chega um momento em que ou perde a fé em si própria ou sua capacidade de governar com eficiência ou ambas é então derrubada pela média que atrai a baixa ao seu lado fingindo lutar pela liberdade e a justiça assim que alcança sua meta a média joga abaixo na sua velha posição servil e transforma-se em alta dentro em breve uma nova classe média se separa dos outros grupos de um deles ou de ambos e a luta recomeça das três classes só a baixa nunca consegue nem êxito temporário na obtenção dos seus ideais seria exagero dizer que não se registra na história progresso material mesmo hoje nesse período de declínio o ser humano comum é fisicamente melhor do que há alguns séculos mas nenhum progresso em riqueza nenhuma suavização de maneiras nenhuma reforma ou revolução jamais aproximou um milímetro a igualdade humana do ponto de vista da baixa nenhuma modificação histórica significou mais do que uma mudança do nome dos ambos por volta dos fins do século 19 a recorrência do ciclo se tornara óbvia há muitos observadores surgiram então escolas filosóficas que interpretavam a história como um processo cíclico e protestavam que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana essa doutrina naturalmente sempre teve seus adébitos mas na maneira pela qual foi então exposta havia uma transformação significativa no passado fora uma doutrina especificamente da alta a necessidade de uma forma hierárquica de sociedade fora pregada por reis aristocaratas sacerdotes advogados e etc que a parasitavam e fora geralmente amaciada por promessas de recompensa num mundo imaginário do alentúmulo a média enquanto lutou pelo poder sempre fez uso de termos tais como liberdade justiça e fraternidade agora todavia o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado pelos que não se encontram em posição de mando porém esperavam conquistá-las dentro em breve no passado a média fizera revoluções sob a bandeira da igualdade estabelecendo nova tirania assim que derrubava a antiga com efeito os novos grupos médios proclamavam antecipadamente sua tirania o socialismo teoria aparecida no início do século XIX e o último elo de uma cadeia de pensamento que se inifiava nas rebeliões dos escravos antigos ainda estava profundamente infeccionado pelo utopismo do passado mas em cada variante de socialismo apareceu de 1900 para cá o propósito de estabelecer a liberdade e a igualdade ia sendo abandonada cada vez mais abertamente os novos movimentos que apareceram em meados do século o Ingsoc na Oceania o neobolchevismo na Eurásia a adoração da morte como é comumente chamado na Lestásia tinham o propósito consciente de perpetuar a desliberdade e a desigualdade esses novos movimentos naturalmente surgiram dos mais antigos e tenderam a conservar o nome e a render tributo a sua ideologia mas o propósito de todos era deter o progresso e congelar a história num dado momento o movimento familiar do pêndulo deveria ter lugar mais uma vez e então parar como de hábito a alta devia ser posta abaixo pela média que então se tornaria alta dessa vez porém a alta por meio de uma estratégia consciente conseguiria manter permanentemente sua posição as novas doutrinas nasceram em parte por causa do acúmulo de conhecimento histórico e o crescimento do sentido histórico que mal existira antes do século XIX o movimento cíclico da história era agora inteligível ou parecia ser e sendo inteligível era alterável mas a causa principal subsistente era que desde o começo do século XX a igualdade humana se tornara tecnicamente possível verdade ainda que os homens não eram iguais nos seus talentos inatos e que as funções tinham de ser especializadas de maneira que favoreciam uns indivíduos contra outros porém não havia mais nenhuma necessidade real de distinção de classe e nem de grandes diferenças de fortuna em épocas anteriores as distinções não tinham sido apenas inevitáveis como desejáveis a desigualdade era o preço da civilização todavia com o desenvolvimento da produção à máquina alterou-se o caso mesmo que ainda fosse necessário aos seres humanos desempenhar diferentes tipos de profissão já não era preciso que vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos portanto do ponto de vista dos novos grupos que estavam a pique de tomar o poder a igualdade humana não era mais um ideal a atingir era um perigo a evitar em épocas mais primitivas quando de fato não era possível uma sociedade justa e pacífica fora bem fácil acreditar nela a ideia de um paraíso terreno em que os homens vivessem juntos num estado de fraternidade sem leis nem trabalho brutal incendiara durante milhares de anos a imaginação humana e essa visão tinha certo fascínio mesmo sobre os grupos que realmente se beneficiaram de cada mudança histórica os herdeiros das revoluções inglesas francesa e americana haviam parcialmente acreditado nas suas próprias frases e a respeito dos direitos do homem liberdade de palavra igualdade perante a lei e quejandas e até haviam permitido que sua conduta fosse por elas influenciadas dentro de certos limites mas ao advir a quarta década do século XX eram autoritárias todas as principais correntes de pensamento político o paraíso terreno se desacreditara no momento exato em que se tornara realizável cada nova teoria política fosse qual fosse o seu rótulo conduzia de novo a hierarquia e a regimentação e no endurecimento geral de atitudes verificado por volta de 1930 práticas havia longo tempo abandonadas em alguns casos durante séculos prisão sem julgamento uso de prisioneiros de guerra como escravos execuções públicas torturas para arrancar confissões o uso de reféns e deportação de populações inteiras não só voltaram a ser comuns como eram toleradas e até defendidas por pessoas que se consideravam esclarecidas e progressistas só depois de uma década de guerras nacionais guerras civis revoluções e contra revoluções em toda a parte do mundo é que o wingsoc e seus rivais emergiram como teorias políticas completas haviam porém sido antecipados por vários sistemas geralmente chamados totalitários aparecidos no mesmo século sendo evidentes havia muito tempo as linhas principais do mundo que nasceria do caos existente fora também bastante evidente que tipo de pessoas controlaria este mundo a nova aristocracia era composta na sua maioria de burocratas cientistas técnicos organizadores sindicais peritos em publicidade sociólogos professores jornalistas e políticos profissionais esta gente cuja origem estava na classe média assalariada e nos escalões superiores da classe operária fora moldada e criada pelo mundo estéreo da indústria monopolista e do governo centralizado comparada com seus antecessores era menos avarenta menos tentada pelo luxo mais faminta de poder puro e acima de tudo mais consciente do que fazia e mais decidida a esmagar a oposição esta última diferença era cardeal comparadas com as que existem hoje todas as tiranias do passado foram frouxas e ineficientes os grupos governantes foram sempre infestados até certo ponto de ideias liberais e que se contentavam de deixar pontas soltas por toda parte considerando apenas o ato patente e se desinteressando pelo raciocínio dos seus súditos até a igreja católica da idade média era tolerante pelos padrões atuais em parte a razão desse fato residia na impossibilidade dos governos do passado manterem sob constante vigilância os seus cidadãos a invenção da imprensa contudo tornou mais fácil manipular a opinião pública processo que o filme e o rádio levaram além com o desenvolvimento da televisão e o progresso técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente pelo mesmo instrumento a vida particular acabou cada cidadão ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para merecer espionagem passou a poder ser mantido durante 24 horas por dia sob os olhos da polícia e ao alcance da propaganda oficial fechados todos os outros canais de comunicação existia pela primeira vez a possibilidade de fazer impor não apenas completa obediência à vontade do Estado como também completa uniformidade de opinião em todos os súditos depois do período revolucionário de 1950 a 1970 a sociedade se reagrupou como sempre em alta, média e baixa mas a nova alta ao contrário das antecessoras não agia por instinto sabia o que era preciso para garantir sua posição havia muito tempo se percebera que a única base segura da oligarquia é o coletivismo a riqueza e o privilégio são mais fáceis de defender quando possuímos em conjunto a chamada abolição da propriedade privada que se verificou em meados do século significou com efeito a concentração da propriedade em número muito menor de mãos mas com a diferença de que os novos donos eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos individualmente nenhum membro do partido possui coisa alguma exceto ninharias pessoais coletivamente o partido é dono de tudo na oceania porque tudo controla e dispõe dos seus produtos como bem lhe parece nos anos que se seguiam a revolução conseguiu galgar quase sem oposição esse posto de comando porque todo o processo foi apresentado como ato de coletivização sempre se imaginara que se a classe capitalista fosse expropriada o socialismo adveria e inquestionavelmente os capitalistas tinham sido expropriados fábricas, minas, terras, casas, transporte tudo lhes fora tomado e dado que não mais eram propriedade particular evidentemente deviam ser propriedade pública o Ingsoc que brotou do movimento socialista anterior e dele herdou a fraseologia com efeito executar o principal do programa socialista e o resultado previsto e pretendido antecipadamente fora tornar permanente a desigualdade econômica mas vão mais fundo os problemas de perpetuar a sociedade hierárquica só há quatro modos de um grupo governante abandonar o poder ou é vencido de fora ou governa tão ineficientemente que as massas são levadas à revolta ou permite o aparecimento de um grupo médio forte e descontente ou perde a confiança em si e a disposição de governar essas causas não funcionam per si e via de regra as quatro se apresentam em diferentes proporções uma classe dominante que possa se guardar contra as quatro permaneceria eternamente no poder no fim de contas o fator determinante é a atitude mental da própria classe dominante depois de meados desse século desapareceu o primeiro perigo as três potências em que o mundo se dividiu são de fato invencíveis e só poderiam se tornar vulneráveis por meio de lentas mutações demográficas que o governo com amplos poderes consegue evitar facilmente o segundo perigo também é apenas teórico as massas nunca se revoltarão espontaneamente e nunca se revoltarão apenas por ser oprimidas com efeito se não se lhes permite ter padrões de comparação nem ao menos se darão conta de que são oprimidas as crises econômicas decorrentes do passado eram totalmente desnecessárias e hoje já não podem se verificar mas podem suceder outros deslocamentos igualmente grandes sem que haja resultados políticos por não existir maneira de articular o desescontentamento e dar-lhe vazão no que tange ao problema da superprodução latente em nossa sociedade desde o desenvolvimento da técnica da máquina é resolvido por meio do método da guerra contínua vide capítulo 3 também útil para manter o moral público do diazapão desejado do ponto de vista dos nossos atuais governantes portanto os únicos perigos genuínos são a formação de um novo grupo de gente capaz sem muito trabalho e faminta de poder e o crescimento do liberalismo e o do ceticismo nas suas fileiras governamentais isto é o problema é educacional é um problema de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo mais amplo que fica logo abaixo dele a consciência das massas precisa ser influenciada apenas de modo negativo dados esses esclarecimentos poder-se-ia inferir se já não se conhecesse a estrutura geral da sociedade oceânica no alto da pirâmide está o grande irmão o grande irmão é onipotente cada sucesso realização vitória descobrimento científico toda a sabedoria sapiência virtude felicidade são atribuídos diretamente a sua liderança e inspiração ninguém nunca viu o grande irmão é uma cara nos tapumes uma voz das teletelas podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá e já existe considerável incerteza da data em que nasceu o grande irmão é a forma em que o partido resolveu se apresentar ao mundo sua função é a de ponte focal para o amor medo reverência emoções que podem mais facilmente ver sentidas em relação a um indivíduo do que a uma organização abaixo do grande irmão vem o partido interno com seus 6 milhões de membros ou seja menos de 2% da população da oceania abaixo do partido interno vem o externo que pode ser chamado de mãos do estado se ao primeiro se atribuir o papel de cérebro abaixo dele vem a massa muda que nos referimos habitualmente por proles e que talvez constitua 85% da população nos termos da nossa classificação anterior os proles são a baixa pois a população escrava das terras equatoriais que constantemente trocam de mãos não é parte permanente nem necessária da estrutura em princípio não é hereditária a participação em qualquer dos três grupos filho de paz do partido interno não é em teoria a ele filiado a admissão a qualquer das esferas do partido se faz por exame prestado aos 16 anos não há nenhuma discriminação racial nem qualquer pronunciado domínio de uma província sobre a outra encontram-se judeus negros sul-americanos de puro sangue índio nos polos mais elevados do partido e os administradores regionais são sempre convocados dentre os naturais da área em nenhuma parte da oceania tem os habitantes a impressão de ser colônia administrada de uma longuíssima capital a oceania não tem capital e o seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro todos ignoram não é centralizada de modo algum a exceção da língua franca que é o inglês e a da nova língua que é o idioma oficial seus governantes não são ligados por laços de consanguinidade mas pela obediência a uma doutrina comum é verdade que a nossa sociedade é estratificada e muito rigidamente segundo o que à primeira vista parecem ser linhas hereditárias há muitíssimo menos movimento de vai e vem entre os grupos diferentes do que acontecia no capitalismo ou mesmo nos períodos pré-industriais entre os dois ramos do partido existe certa dose de intercâmbio cujo único propósito porém é permitir a exclusão dos fracos do partido interno e a neutralização dos mais ambiciosos militantes do partido externo guindados a uma esfera mais elevada na prática os proletários não tem direito a entrar para o partido os mais bem dotados que poderiam se tornar núcleos de descontentamento são simplesmente assinalados pela polícia do pensamento e eliminados mas esse estado de coisas não é necessariamente permanente nem é questão de princípio o partido não é uma classe no antigo sentido da palavra não tem por objetivo transmitir o poder aos próprios filhos e se não houvesse outro meio de conservar os mais capazes nos postos de comando estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma geração nova das fileiras do proletariado nos anos cruciais muito contribuiu para neutralizar a oposição o fato de o partido não ser um organismo hereditário o antigo tipo de socialista treinado a lutar contra o que às vezes se chamava privilégio de classe supunha que o que não fosse hereditário não podia ser permanente não percebia que a continuidade de uma oligarquia não precisava ser física nem fazia pausa para refletir que as aristocracias hereditárias sempre tiveram vida curta enquanto que organizações autorrenovantes como a igreja católica às vezes duram centenas mesmo milhares de anos a essência do julgo oligárquico não é a herança de pai a filho mas a persistência de certo ponto de vista em face do mundo e de certa maneira de viver imposta aos vivos pelos mortos um grupo dominante só continua mandando enquanto consegue nomear seus sucessores o partido não se interessa pela perpetuação do seu sangue mas pela perpetuação da entidade o que importa não é quem maneja o poder contanto que permaneça sempre a mesma estrutura hierárquica todas as crenças hábitos gostos emoções e atitudes mentais que caracterizam a nossa época são realmente destinados a sustentar a mística do partido e impedir que se perceba a verdadeira natureza da sociedade atual a rebelião física não é possível no momento nem qualquer preliminar de rebelião dos proletários nada há a temer entregues a si mesmos continuarão de geração em geração e de século a século trabalhando procriando e morrendo não apenas sem qualquer impulso de rebeldia como sem capacidade de descobrir que o mundo poderia ser diferente do que é só poderiam ficar mais perigosos se o progresso da técnica industrial tornasse necessário educá-los mais porém como a rivalidade militar e comercial não tem mais importância declina o nível da educação popular as opiniões das massas ou a ausência dessas opiniões são alvo de máxima indiferença não é possível dar-lhes liberdade intelectual porque não possuem intelecto num membro do partido por outro lado não se pode tolerar nem o menor desvio de opinião a respeito do assunto menos importante o membro do partido vive do berço à cova sob os olhos da polícia do pensamento mesmo quando está sozinho jamais pode ter certeza do seu isolamento onde quer que esteja dormindo ou acordado trabalhando ou descansando no banho ou na cama pode ser examinado sem aviso e sem saber que o examino nada do que ele faz é indiferente suas amizades seus divertimentos sua conduta em relação à esposa e aos filhos a expressão de seu rosto quando está só as palavras que murmura no sono e até os movimentos característicos do seu corpo é tudo ciosamente analisado é certo que descobrem não apenas as mais minúsculas infrações como qualquer excentricidade por pequena que seja qualquer modificação de hábitos qualquer maneirismo nervoso que possa ser o sintoma de uma luta íntima não tem liberdade de escolha em direção alguma por outro lado seus atos não são regulados pela lei nem por nenhum código penal claramente formulado na oceania não existe lei pensamentos e atos que descobertos resultariam em morte certa não são formalmente proibidos e os intermináveis expurgos prisões torturas detenções e vaporizações não são infligidos como castigo por crimes realmente cometidos mas são apenas a liquidação de pessoas que poderiam talvez cometer um crime no futuro o membro do partido não só deve ter as opiniões certas como os instintos certos muitas das crenças e atitudes dele exigidas não são nunca declaradas abertamente e não poderiam ser esmiuçadas sem pôr a nu as contradições inerentes do ingsoc se for uma pessoa naturalmente ortodoxa em novilingua bem pensante saberá em todas as circunstâncias sem precisar raciocinar qual é a verdadeira crença e a emoção desejável mas de qualquer maneira um trabalhoso treino mental a que se submeteu na infância e que gira em torno das palavras novilinguísticas crime de ter negro branco e duplipensar faz com que ele não tenha nem disposição nem capacidade para pensar a fundo em coisa alguma espera-se que o membro do partido não tenha emoções pessoais nem lapsos de entusiasmo supõe-se que viva num frenesi longínquo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos de gozo ante as vitórias e a autodegradação perante o poderio e a sabedoria do partido os descontentamentos produzidos por essa vida nua e insatisfatória são deliberadamente purgados e dissipados por estratagemas tais como os dois minutos de ódio e especulações que poderiam vir a induzir uma atitude de ceticismo ou de rebeldia são antecipadamente suprimidas pela disciplina aprendida na infância o primeiro e mais simples estágio dessa disciplina e pelo qual passam até as crianças da terra-idade chama-se em novilingua crime deter crime deter é a faculdade de deter de paralisar como por instinto no limiar qualquer pensamento perigoso inclui o poder de não perceber analogias de não conseguir observar erros de lógica de não compreender os argumentos mais simples e hostis ao inguissoque e de se aborrecer ou enojar por qualquer trem de pensamentos que possa tomar rumo herético crime deter em suma significa estupidez protetora mas estupidez não basta pelo contrário a ortodoxia na sua expressão lata exige sobre o processo mental do indivíduo controle tão completo quanto de um contorcionista sobre o seu corpo em última análise a sociedade oceânica repousa na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível mas como na realidade nem o grande irmão é onipotente e nem o partido infalível é preciso haver uma incansável flexibilidade de momento a momento na interpretação dos fatos aqui a palavra chave é negro-branco como tantas outras palavras da novilíngua esta tem dois sentidos mutamente contraditórios aplicada a um adversário caracteriza o hábito de afirmar impudentemente que o negro é branco em contradição aos fatos evidentes aplicada a um membro do partido significa leal disposição de dizer que o preto é branco quando o partido o exige significa também a capacidade de acreditar que o preto é branco e mais ainda de saber que o preto é branco e de acreditar que jamais se imaginou o contrário isso exige contínua alteração do passado possibilitada pelo sistema de raciocínio que na verdade abrange tudo o mais e que em novilíngua chama-se duple pensar a alteração do passado é necessária por duas razões uma das quais é subsidiária e por assim dizer precautória a razão subsidiária é de que o membro do partido como o proletário tolera as condições atuais em parte por não possuir padrões de comparação deve ser isolado do passado da mesma forma que deve ser isolado do estrangeiro porque ele é necessário crer que vive melhor que os ancestrais e que o nível médio de conforto material sobe constantemente todavia a razão mais importante para o reajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a infabilidade do partido não significa apenas que se modifiquem discursos estatísticas e requisitos de todo gênero para demonstrar que as predições do partido são sempre certas é que não se pode admitir jamais nenhuma modificação de doutrina ou de agrupamento político mudar de ideia ou de política é confessar fraqueza se por exemplo a Eurásia ou a Lestásia for a inimiga de hoje então aquele país deve ter sido sempre o inimigo e se os fatos dizem coisas diferentes então é preciso alterá-los assim se reescreve continuamente a história essa falsificação cotidiana do passado realizada pelo ministério da verdade é tão necessária a estabilidade do regime como o trabalho de repressão e espionagem levado a cabo pelo ministério do amor a mutabilidade do passado é o dogma central do Ingsoc argue-se que os acontecimentos passados não tem existência objetiva porém sobrevivem em registros escritos e na memória humana o passado é o que dizem os registros e as memórias e como o partido tem pleno controle de todos os registros e igualmente do cérebro dos seus membros segue-se que o passado é o que o partido deseja que seja segue-se também que embora o passado seja alterável jamais foi alterado num caso específico pois quando é reescrito na forma conveniente a nova versão passa a ser o passado e nada diferente pode ter existido isso se aplica mesmo quando como acontece com frequência o mesmo sucesso tem de ser alterado várias vezes no decurso de um ano todas as vezes o partido é detentor da verdade absoluta e claramente o absoluto não pode nunca ser diferente do que é agora ver se há que o controle do passado depende acima de tudo do treino da memória não passa de ato mecânico certificar-se de que todos os registros escritos concordam com a ortodoxia do momento mas também é necessário recordar que os acontecimentos se deram de maneira desejada e se for necessário rearranjar as lembranças de cada um ou alterar os registros escritos então é necessário esquecer que assim se procedeu esse é um truque que pode ser aprendido como se aprende qualquer outra técnica mental é aprendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos que são tão inteligentes quanto ortodoxos em antiquíngua chama-se com toda a franqueza controle da realidade em novilingua chama-se duple pensar conquanto duple pensar abranja muito mais coisa duple pensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas o intelectual do partido sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas portanto sabe que está aplicando um truque na realidade mas pelo exercício do duple pensar ele se convence também de que a realidade não está sendo violada o processo tem de ser consciente ou não seria realizado com a precisão suficiente mas também deve ser inconsciente ou provocaria uma sensação de falsidade e portanto de culpa o duple pensar é a pedra basilar do inguissoc já que a ação essencial do partido é usar a fraude consciente ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a honestidade completa dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar piamente esquecer qualquer fato que haja tornado inconveniente e depois quando de novo se tornar preciso arrancá-lo do ouve do tempo suficiente a sua utilidade negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo perceber a realidade que se nega tudo isso é indispensável mesmo no emprego da palavra duple pensar é necessário duple pensar pois usando-se a palavra admite-se que está mexendo na realidade é preciso um novo ato de duple pensar para apagar essa percepção e assim por diante indefinidamente a mentira sempre um passo além da realidade em última análise foi por meio do duple pensar que o partido conseguiu e tanto quanto sabemos continuará milhares de anos a deter o curso da história no passado as oligarquias caíram do poder por se ossificarem ou se amolecerem ou se tornaram estúpidas e arrogantes deixando de se ajustar às novas circunstâncias e foram derribadas ou se tornaram liberais e covardes fizeram concessões quando deviam ter usado força e por isso foram apiadas do poder em outras palavras caíram pela consciência ou a inconsciência a grande obra do partido é ter produzido um sistema de pensamento no qual ambas as condições podem coexistir não poderia ser permanente o domínio do partido em nenhuma outra base intelectual para se dominar e continuar dominando é preciso deslocar o sentido de realidade pois o segredo do comando é combinar a crença na própria infalibilidade com a capacidade de aprender com erros anteriores não há quase necessidade de dizer que os mais sutis praticantes do duplo pensar são os que inventaram e sabem que é um vasto sistema de fraude mental em nossa sociedade os que têm melhor conhecimento do que sucede são também os que estão mais longe de ver o mundo tal qual é em geral quanto maior a compreensão maior a ilusão quanto mais inteligente menos ajuizado nítida ilustração desta afirmativa é o fato da histeria de guerra aumentar de intensidade à medida que se sobe na escala social aqueles cuja atitude em face da guerra é mais próxima da sensatez são povos submissos dos territórios disputados para eles a guerra não passa de uma calamidade contínua que se diverte a jogá-los de um lado para o outro como um maremoto eles completamente indiferentes saber quem está ganhando percebem que a mudança de donos significa apenas que farão o mesmo trabalho que antes para novos amos que os tratarão como os tratavam os antigos os operários ligeiramente mais favorecidos a que chamamos proles tem consciência intermitente da guerra quando necessário são instigados e levados a frenesis de ódio e medo mas entregues a si próprios são capazes de esquecer por longos períodos que a guerra está acontecendo é nas fileiras do partido e acima de tudo do partido interno que se encontra o verdadeiro entusiasmo de guerra acreditam na conquista do mundo com maior firmeza aqueles que a sabem impossível esse particularíssimo amálgama de opostos sabedoria e ignorância cinismo e fanatismo é um dos sinais que distinguem a sociedade oceânica a ideologia oficial abunda em contradições mesmo onde não há para elas qualquer razão prática assim o partido rejeita e vilifica qualquer princípio originalmente defendido pelo movimento socialista e no entanto o faz em nome do socialismo prega um desdém pela classe operária de que não há exemplo há muitos séculos e todavia veste os militantes num uniforme que foi característico dos trabalhadores manuais e adotado por essa razão mina sistematicamente a solidariedade da família ao passado que dá ao seu chefe um nome que é um apelo direto ao sentido de lealdade familiar até os nomes dos quatro ministérios porque somos governados ostentam uma espécie de impudência na sua deliberada subversão dos fatos o ministério da paz ocupa-se da guerra o da verdade com as mentiras o do amor com a tortura e a fartura com a fome essas contradições não são acidentais nem resultam de hipocrisia ordinária são exercícios conscientes de duplo pensar pois é só reconciliando contradições que se pode reter indefinidamente o poder de nenhuma outra maneira seria possível quebrar o antigo ciclo se é preciso impedir para sempre a igualdade humana se como a chamamos a alta deve conservar permanentemente sua posição então a condição mental deve ser a de insânia controlada mas há outra questão que até esse momento não consideramos e é esta por que se deve impedir a igualdade humana? suponhamos que tenha sido bem descrita a mecânica do processo qual é o motivo desse vasto e bem calculado esforço para congelar a história num determinado instante? aqui chegamos ao segredo central como vimos a mística do partido e acima de tudo do partido interno depende do duplo pensar mais fundo do que isso porém há o motivo original do instinto jamais posto em dúvida que primeiro levou a conquista do poder e gerou o duplo pensar a polícia do pensamento a guerra contínua e todo o restante equipamento necessário esse motivo realmente consiste o instinto cuidadosamente no soalho deitou-se e puxou a colcha sobre ambos refletiu que ainda não aprendera o segredo final compreendia como ainda não entendia por que o capítulo 1 como o capítulo 3 não lhe dissera nada que já não soubesse apenas sistematizara o conhecimento que já possuía mas depois de lê-lo tinha a maior certeza de não estar louco estar em minoria mesmo em minoria de um não era sintoma de loucura havia verdade e havia mentira e não se está louco porque se insiste em agarrar a verdade mesmo contra todo mundo um raio amarelo do sol poente penetrou em oblíqua pela janela e iluminou o travesseiro ele fechou os olhos o sol no rosto e o corpo macio da moça encostado ao seu davam-lhe um forte sentimento de sonolência e confiança estava em segurança e tudo ia bem adormeceu murmurando a seriedade vetora é uma questão de estatística e com a impressão de que essas palavras continham profunda sabedoria quando acordou teve a sensação de ter dormido longo tempo porém uma consulta ao antigo relógio mostrou-lhe que eram apenas vinte e trinta deixou-se ficar na cama alguns instantes depois a cantoria costumeira forte e rija subiu do quintal foi apenas uma fantasia desesperada que passou como um dia de abril mas um olhar uma palavra e os sonhos provocados roubaram o meu coração gentil a cantiga poeril parecia ter conservado a popularidade ainda se fazia ouvir por toda parte sobreviver a canção do ódio julia acordou com o barulho espreguiçou-se como uma gata e pulou da cama tô com fome vamos fazer um café ai fogarino apagou e a água esfriou creio que o velho Charlton pode arranjar um pouco de óleo engraçado é que eu verifiquei que tava cheio eu vou me vestir parece que esfriou um pouco Winston também se levantou e vestiu-se a voz infatigável cantou dizem que o tempo tudo cura dizem que sempre se pode esquecer mas os sorrisos e lágrimas anos a fio ainda fazem o meu coração sofrer prendendo o cinto ele foi até a janela o sol devia ter se escondido atrás das casas já não brilhava no quintal os paralelepípedos estavam molhados como se tivessem sido lavados e ele teve a impressão de que o céu também fora lavado tão fresco e pálido era o azul entre as coifas das chaminés incansável a mulher marchava daqui para acolar arrolhando e desarrolhando a boca com os prendedores cantando e emudecendo estendendo mais fraldas e mais e mais ele se indagou se a mulher era lavadeira profissional ou apenas a escrava de 20 ou 30 netos Julia viera juntar-se a ele junto contemplavam com um certo fascínio a figura reforçada da prole fitando a mulher na sua atitude característica os braços grossos alcançando o varal as ancas muito salientes fortes como as de uma égua ele achou pela primeira vez que ela era bonita antes nunca lhe havia ocorrido que pudesse ser belo o corpo de uma mulher de 50 anos ampliado as monstruosas dimensões pelos partos sucessivos depois enrijada calejada pelo trabalho até ficar grosseira como um nabo muito maduro mas era afinal pensou ele por que não o corpo sólido sem contornos como um bloco de granito e a pele vermelha arrepiada representavam o mesmo em relação ao corpo de julia que o fruto de uma rosa brava junto a rosa de jardim por que seria o fruto considerado inferior a flor ela é bonita tem um metro de diâmetro nas cadeiras é o seu estilo de beleza ele passou o braço em torno da cintura fina de julia do quadril ao joelho o flanco da moça colava-se ao dele dos seus corpos não sairia filho algum era a única coisa que nunca poderiam fazer só pela palavra oral e pela comunicação mental podiam transmitir o segredo a mulher do quintal não tinha mente só tinha braços fortes coração quente ventre fértil ele gostaria de saber quantos filhos ela tivera talvez 15 facilmente tivera o seu floramento momentâneo um ano talvez de beleza de rosa brava e depois inchara de repente como um fruto fertilizado tornando-se dura vermelha e rústica e a sua vida fora apenas lavar esfregar remendar cozinhar varrer polir consertar esfregar lavar primeiro para os filhos depois para os netos durante 30 anos sem interrupção e no fim ainda cantava a reverência mística que o Winston por ela sentia misturava-se de certo modo com o aspecto do céu pálido e sem nuvens dilatando-se por trás das chaminés e atingindo distâncias intermináveis era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos na Eurásia como na Lestásia como na Oceania e o povo que vivia sob o céu era também muito parecido por toda parte em todo o mundo centenas ou milhares de milhões de pessoas exatamente assim ignorantes da existência dos outros separados por muralhas de ódios e mentiras e no entanto quase exatamente iguais gente que nunca aprendera a pensar mas guardava no coração no ventre e nos músculos a força que um dia revolucionaria o mundo se esperança havia estava nos proles sem ler o livro até o fim sabia que devia ser essa a mensagem final de Goldstein o futuro pertencia aos proles e poderia ter a certeza de que quando chegasse o momento o mundo que construiriam não seria um tom alheio a ele ao Winston Smith quanto o mundo do partido sim porque ao menos seria um mundo de sanidade mental onde há igualdade a sanidade mais cedo ou mais tarde aconteceria a força se transformaria em consciência os proles eram imortais não era possível duvidar-se fitando a valente figura da mulher no pátio por fim chegaria o seu despertar e até que isso acontecesse nem que levasse mil anos para acontecer aguentariam vivos contra tudo como os pássaros transmitindo de corpo a corpo a vitalidade que o partido não possuía e que não podia matar você se lembra do tordo que cantou para a gente no primeiro dia à borda do bosque ele não estava cantando para nós estava cantando para se distrair nem isso só estava cantando os pássaros cantavam os proles cantavam o partido não cantava no mundo inteiro em Londres em Nova York na África e no Brasil e nas terras misteriosas e proibidas de além fronteira nas ruas de Paris e Berlim nas aldeias da infindável planície russa nos bazares da China e do Japão em toda a parte a mesma figura sólida invencível que o trabalho e os partos sucessivos haviam tornado monstruosa trabalhando desde nascer até morrer e sempre cantando daqueles corpos robustos viria um dia uma raça de seres conscientes o futuro era deles mas era possível participar desse futuro mantendo o espírito vivo como eles mantinham o corpo e passar adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro nós somos os mortos nós somos os mortos vai sois os mortos ecoou uma voz de ferro por trás deles separaram-se num pulo as entranhas de Winston pareciam ter gelado podia ver todo o branco dos olhos de Julia cuja face adquirira um tom amarelo leitoso a mancha de ruge ainda nas faces destacavam-se vivamente como se não tocasse a pele que tinha por baixo sois os mortos foi atrás do quadro foi atrás do quadro ficai exatamente onde estáis não vos mexeis enquanto não receber desordens começava por fim começava nada podiam fazer exceto olhos entrefetar os olhos correr fugir da casa antes que fosse tarde demais essa ideia não lhes ocorreu incrível desobedecer a voz de ferro da parede houve um estálido como se tivesse ocorrido um ferrulho e um tirintar de vidro quebrado o quadro caíra no chão revelando uma teletela agora podem enxergar a gente agora podemos vos enxergar ficai no meio do quarto um de costas para o outro juntai as mãos na nuca não vos toqueis não se tocavam e no entanto pareceu ao Winston que podia sentir o tremor do corpo de Julia ou talvez fosse o seu próprio mal podia impedir os dentes de chocalharem mas os joelhos não obedeciam ao seu controle ouviram-se botas ferradas marchando lá embaixo dentro e fora da casa o pátio parecia cheio de homens algo parecia estar rolando sobre o lagido o cântico da mulher parava abruptamente houve um barulho metálico prolongado arrastado como se a tina de roupa tivesse sido jogada de um lado a outro do quintal depois uma confusão de gritos furiosos acabaram num uivo de dor a casa está cercada ouviu Julia trincar os dentes creio que é melhor a gente se despedir é melhor se despedirem e depois uma voz completamente diferente fina culta e que deu a Winston a impressão de já haver ouvido em alguma parte e por falar nisso já que falamos do assunto aí vem uma luz para te levar para a cama aí vem um machado para te cortar a cabeça algo caíra na cama por trás de Winston a ponta de uma escada fora metida pela vidraça e quebrara o cachilho alguém entrava pela janela ouviu-se um tropéu de botas e subiram por dentro da casa o quarto encheu-se de homens robustos de uniformes negros botas ferradas nos pés e bastões nas mãos Winston já não tremia mal mexia os olhos só uma coisa lhe importava ficar muito quieto ficar imóvel para não lhes dar pretexto para espancá-lo um homem de cara lisa de pugilista em que a boca não passava de uma frincha parou diante dele brandindo o bastão com um ar pensativo Winston fitou-o nos olhos era quase insuportável a impressão de nudez as mãos na nuca o rosto e o corpo expostos o homem mostrou a ponta da língua branca umedeceu o lugar onde deveriam estar os lábios e passou adiante houve outro estrondo alguém apanhara o peso de papel da mesa e o arrebentara de encontro à lareira o fragmento de coral uma partícula crespa de rosa como um enfeite de bolo rolou pelo capacho que pequenino pensou Winston como sempre fora pequenino houve uma exclamação em um baque atrás dele e levou um pontapé no tornozelo que quase o fez perder o equilíbrio um dos homens desferiram um murro no plexo de Julia fazendo-a dobrar-se em dois como um canivete rolava pelo chão ofegante Winston não ousava virar a cabeça nem um milímetro mas de vez em quando o rosto lívido da moça entrava no seu campo de visão em meio ao seu terror tinha a impressão de poder sentir a dor do seu próprio corpo a dor fatal que no entanto era menos ansiosa do que a luta de Julia para recobrar o fôlego ele sabia como era a dor terrível agoniante presente o tempo todo mas que não podia ainda ser sofrida porque antes de tudo era necessário respirar então dois homens a suspenderam pelos ombros e os joelhos e a levaram para fora do quarto como um saco Winston viu a de relance cabeça baixa para baixo amarela e contorcida olhos fechados e ainda com uma mancha de ruge em cada face foi a última vez que viu Julia continuou imóvel ainda ninguém o esbordoara pensamentos que surgiram por si mesmos mas que pareciam totalmente desinteressantes começaram a revolutear na sua cabeça teriam apanhado também o Sr. Charrington que teriam feito com a lavadeira do quintal reparou que tinha urgente vontade de urinar e sentiu-se ligeiramente surpreso porque se aliviara havia apenas duas ou três horas observou que o velho relógio da lareira marcava nove significando vinte e uma horas mas a luz lhe parecera forte demais já não deveria estar esmorecendo às vinte e uma em agosto seria possível que ele e Julia se tivessem enganado dormido mais de dez horas e acreditado que fosse vinte e trinta quando na verdade eram oito e trinta da manhã seguinte não prosseguiu no raciocínio não interessava outro passo mais ligeiro se fez ouvir no corredor o Sr. Charrington entrou no quarto de repente tornou-se mais cortês a conduta dos homens de uniforme negro na aparência do Sr. Charrington algo também se modificara seu olhar tombou sobre o fragmento do peso de papéis recolhe esses pedaços o homem abaixou-se e obedeceu o sotaque londrino desaparecera Winston repentinamente percebeu de quem era a voz que ouvira não havia muito pela teletela o Sr. Charrington ainda usava o paletó de veludo velho mas o cabelo antes quase todo grisalho enegrecera de novo não usava mais óculos lançou ao Winston um olhar único perconsciente como se lhe verificasse a identidade e não tornou a lhe dar atenção ainda era reconhecível mas não era mais a mesma pessoa o corpo se endireitara e ele parecia maior mais alto a face sofrera apenas modificações minúsculas que no entanto haviam operado completa transformação as sobrancelhas negras eram menos bastas as rugas tinham sumido e toda a fisionomia parecera se alterar até o nariz parecia mais curto era o rosto alerta e frio de um homem de seus 35 anos e ao Winston ocorreu que pela primeira vez na vida punham os olhos num componente da polícia do pensamento mundo mundo